Você se sente, algumas vezes, atormentado pela sua mente? Ah, se sente sim! Claro que sente! A especialidade do cabeção é nos atormentar de diferentes modos Às vezes é a tendência a se colocar no papel de vítima e a gente fica ali ó dia, ó azar, tudo acontece comigo, pobre de mim Às vezes é a tendência a se colocar no papel daquele ser irritado que tudo está ruim, que tudo irrita, que tudo incomoda e o crítico fica feroz dentro da cabeça da gente É como ter uma TV ligada dentro da cabeça passando um filme daqueles que nos deixa assim Esse é o famoso tormento mental Então, vamos pensar como é que a gente faz para se livrar disso? Quando a gente assiste um filme, qualquer filme, a gente se emociona Se a gente está assistindo uma comédia romântica a gente torce pelo casal ficar junto, né? E tem aquela ansiedadezinha da comédia romântica Bacana, gostoso Mas e quando a gente assiste um filme de guerra? Outro dia, eu assisti um filme sobre a Segunda Guerra Mundial Um filme bem interessante sobre a Segunda Guerra Mundial mas tinha umas cenas de bastante violência, né? Eu não dou conta de assistir, não Pego meio almofado assim, faço assim, ó e fico num estado de tensão Filme de terror, eu não passo nem perto Aqueles thrillers, assim, de assassinato não passo nem perto Mas outros filmes, né? Aventura, etc. O que eu quero dizer? Está passando um filme, a gente se emociona Com o cabeção, a mesma coisa, gente O filme passando na sua cabeça a gente começa a assistir a historinha mental e as emoções afloram, as emoções brotam Mas como eu falei em alguns vídeos atrás a gente tem essa TV ligada dentro da cabeça todas as pessoas têm e algumas pessoas pela vida que tiveram, por tudo que já aconteceu elas estão numa situação de meio que amarradas na televisão acorrentadas assim e é muito difícil sair Eu sei disso Eu já estive nessa situação Então, o que a gente tem que começar a fazer? Já falei em outro vídeo começar a notar, né? Notar que a TV está ligada dentro da sala e que é só uma TV e que não representa a realidade representa um filme passando dentro da sua cabeça Ok O que eu quero falar hoje nesse vídeo é sobre esse tormento mental esse tormento emocional esse tormento de estado que o filme passando dentro da sua cabeça provoca em você diferentes estados para diferentes pessoas A gente busca alívio para isso O alívio mais comum que existe é o caminho para baixo chamado o caminho submental vamos chamar assim para baixo que é buscar algum tipo de anestesia como o álcool como as drogas até mesmo um cigarro que te anestesia a cabeça às vezes fazer compra e a pessoa fica compulsiva por compras compulsões alimentares a gente come aquele doce gostoso aquele chocolate aquele bolo e por aqueles instantes o prazer das papilas gustativas aqui do paladar te aliviam a atenção no filme passando é igualzinho quando a gente está no cinema e come, 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 come para aliviar a atenção do filme a gente faz a mesma coisa então para nos anestesiarmos do estado de tormento mental é muito comum buscar essa situação submental e o que fazem as drogas o álcool o consumo o sexo a comida o que faz isso com a pessoa? conduz a um estado de doença e está tudo bem maravilha benção sabe por quê? quando a gente fica doente a gente busca a cura e sai desse estado de anestesia do tormento a boa notícia para você é que você não precisa ir por esse caminho existem outros dois caminhos que você pode escolher um ou outro ou associá-los para sair do tormento mental o primeiro é o caminho corpo corpo gente pensa quando a gente está no tormento vai andar vai dar uma corridinha vai andar de bicicleta vai fazer qualquer tipo de exercício físico dá uma suadinha né malha o que acontece? a gente tira a atenção do filme passando lá naquela salinha dentro do cabeção e vai para a atenção do corpo fantástico geração saúde e olha positivo funciona o outro caminho é ir além da mente né eu falei que tem o sub mas tem o além também supramental que significa meditação oração às vezes cânticos devocionais canta para Deus né mantras cânticos o que você gostar sempre que a gente faz isso vai além da mente ou vai para o corpo você vai sair desse tormento e vai começar a se desacorrentar da TV talvez até você consiga andar pela sala e fazer de conta que a TV nem está ali eu gosto de associar as duas coisas sempre um pouco de exercício é bom ir para a natureza caminhar bastante fazer uma trilha comprida isso faz bem para todo mundo então o nosso nono hábito para 2020 nono hábito para encontrar o ser para desligar essa TV para ir para o seu coração é livre-se do tormento mental através do seu corpo ou através de ir além da mente e para te ajudar a ir além da mente não sei se você já sabe eu dou um curso gratuito de meditação tá lá no meu site www.spiritcoaching.com.br vai lá ferramentas curso grátis de meditação só clicar e baixar todinho para você eu espero que esse hábito seja super bom para você nesse próximo ano e que você deixe para mim aqui os seus comentários como é que está sendo perceber esses hábitos você comprou um caderninho? está anotando? está seguindo direitinho o que é para fazer? está te ajudando a se tornar uma pessoa melhor? a encontrar quem você realmente é? um estado natural de ser felicidade? eu espero que sim não esquece de deixar um gostei para mim e um beijo e aí 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 e aí